Ó Deus eterno, Senhor da glória, Tu és presente, Tu és maravilhoso, Pai, visita esta vida, visita esta pessoa que com fé, que com toda a ousadia chega diante de Ti. Ó Pai eterno, Deus de amor e compaixão, Senhor amado, Deus de bondade, Tu és bom, ó Pai, ainda que nós venhamos a falhar, a fracassar, a cometer, ó Pai, tantas situações desestimulantes, ó Pai, tantas situações ruins, Tu ainda nos perdoa, Tu nos transforma, Pai amado, ó Deus querido, então esta vida, ó Pai, quem sabe se sente culpada, o inimigo tem jogado culpa na sua mente, ela se sente ali totalmente, ó Pai, sobrecarregada, Senhor amado, vem dar alívio, vem dar alívio a ela, traz a ela, ó Pai, esse sentimento de perdão, ó Deus eterno, visita ela neste momento, e faz uma obra maravilhosa na sua vida, na sua família, Pai, ela tem projetos, ela tem sonhos, ela tem objetivos, ela tem metas, e ela apresenta a gente de Ti, essas metas e esses objetivos, Pai, vem concretizar, vem realizar, vem estabelecer, vem trazer a existência, Pai, Tu és o mesmo que ainda traz existência, aquilo que aos olhos do homem parece ser impossível, está lá na Tua Palavra, em Romanos 4, verso 17, a parte B, o Deus que vive e fica os mortos, e traz à existência as coisas que não existem, Tu traz à existência, ainda que seja impossível a razão humana, para Ti, tudo é possível, é o que relata a Tua Palavra em Lucas 1, verso 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as Suas promessas, então, declaramos pela fé, liberdade, vitória, salvação, conquista, realização, em nome de Jesus, visita e abençoa, é o que nós te pedimos, vitória, 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 e pensam em nome de Jesus.